fala pessoal do do market tudo bem com vocês galera bem nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como funciona a plataforma do pilav esse é o nosso oitavo vídeo desse mini curso gratuito essa loucura que acabou que muita gente curtiu e está gostando hoje eu vou falar um pouco sobre como funciona a plataforma o pilav tá o pilav para quem não conhece é a plataforma que a gente utiliza é uma plataforma terceira que a gente contrata para conseguir montar simular analisar as opções analisar gráfico e tudo mais é uma plataforma voltada para o mercado de opções uma das melhores que a gente tem no mercado brasileiro tá bom no mercado americano a gente vai ter takes works vai ter diversas outras que já são integradas com a corretora mas essa aqui é uma plataforma terceira então o que eu recomendo você contratar o pilav utilizar o pilav simular e montar a sua operação na corretora então essa é uma plataforma que a gente utiliza para controlar e montar as nossas operações vou falar um pouco para você como funciona dá uma passada dá uma navegada aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre essa plataforma beleza bem a plataforma ela é essa aqui quando você abre tá nesse canto aqui ó ativo alvo você vai digitar o ativo que você quer analisar as opções né como eu já falei todos os ativos vai ter diversas opções dele nesse cantinho aqui você vai digitar o ativo vão pegar que vale por exemplo e vamos tá carregando aqui aí vai abrir todas as opções que tem de vale para o vencimento jota eu já expliquei pra vocês que o vencimento jota é uma col que tem é um dia certo de vencer com aquela tabelinha lá então essas são todas as opções de col que se valorizam com a alta que a gente encontra da vale aí você pode vir aqui ó a v é put vai ter todas aqui a k é depois jk é um vencimento depois do j se você quiser adicionar mais vencimentos a vencimentos mais longos né que faltam mais tempo você clica aqui aqui ó adicionar série ao estudo e você vai ter aqui ó o vencimento e aí você coloca aqui ó vamos pegar put que vence em novembro por exemplo aí abre aqui para gente vai ter todas as puts da vale que vence em novembro você pode pegar também aqui de dezembro de janeiro dezembro fevereiro e pode abrir aqui para fazer as suas simulações e as suas estratégias nesse canto aqui ó exibir ou ocultar colunas que raios é isso vocês conseguem ver aqui que tem diversas colunas o strike que é o valor de acordo dessa opção se ela é o tm atm e tm o último valor que negociou essa opção cada opção aqui essa aqui ó o último valor que ela negociou foi 50 centavos a variação o quanto ela teve de variação no dia o bid que é quanto a pessoa tá colocando uma ordem para comprar e o s quanto uma pessoa tá colocando ordem de venda volatilidade da opção quanto essa opção deveria valer que é o teórico né isso com cálculos matemáticos não necessariamente vai valer isso até porque o mercado não não é baseado tanto nesse cálculo mercado é sempre oferta e demanda o delta que são as gregas que eu já passei grama teta vega volume financeiro que é o quanto foi negociado eu acho pegar sempre uma liquidez aqui ó de 10 mil reais tá por exemplo isso aqui não precisam tão líquida essa aqui já 45 mil reais é bom vai ver o nível de liquidez vi que é o valor intrínseco e valor extrínseco volume taxa proteção vai ter tudo aqui certinho essa parte para trás aqui já não é tão interessante tá bom mas você pode controlar o que você quer ver nessas colunas através aqui ó exibir ou ocultar coluna você clica aqui vai aparecer o que você quer colocar a gente pode só deixar por exemplo sei lá vamos deixar aqui só um só até volume aqui por exemplo vai ficar aqui só até volume financeiro bom só volume quer dizer então nada mais é isso essa primeira grade que você vai encontrar você também vai ver aqui ó o ativo o valor do ativo a taxa de juros né que a selic que a gente tá lidando agora que está em 5 monto 4 volatilidade implícita do ativo e vai ter a máxima no período de um ano a mínima o iv rank que é o que a gente analisa o indicador que nós analisamos para saber se a se a volatilidade desse ativo tá baixo está barato então esse ponto aqui é de suma importância tem um percentil também e a histórica histórica a gente não utiliza tanto no mercado de opções já expliquei para vocês na última aula sobre volatilidade e todas essas questões então se você não viu dá uma voltada lá a gente analisa mais a implícita aí tem a tendência de curto e médio prazo tem os negócios pontos e tem tudo mais que a gente normalmente analisa no ativo mas isso aqui esses 45 pontos aqui é de suma importância para quem opera opções tá bom passando agora aqui ó volatilidade que que isso quer dizer essa aqui é o skill é o smile que muita gente conhece debate tanto não tendo tão relevância assim mas é legal a gente saber isso aqui são todos os as volatilidades das opções como assim gabriel ou aqui tem diversas opções concorda e várias aqui vai ter diversas volatilidades cada uma vai ter a sua volatilidade ea média dessas volatilidades da média do ativo aqui ó conseguem perceber que tá tudo perto de 31 aqui a média da esse valor e aqui ele apura ele junta todas as volatilidades das opções que tem lá naquela grade e aí fica normalmente um sorrisinho tá meio torto mas isso normalmente é um sorrisinho aqui nesse outro ele compara a volatilidade implícita com a histórica é o gráfico do ativo essa linha vermelha vermelha é a volatilidade histórica e essa linha azul é a volatilidade implícita lembrando que a gente opera a volatilidade implícita bom aqui a gente tem estratégias que são estratégias aí que a plataforma mostra para a gente que você pode clicar aqui por exemplo em um e buscar oportunidades normalmente demora um pouco para carregar mas foi rápido dessa vez aí mostra por exemplo aqui de um qual oito spread e aqui você pode analisar estratégia e tudo mais é interessante que se estiver estudando mas é legal você analisar você ver os vídeos do nosso canal do do market sobre estratégias e pegar aquelas estratégias que a gente colocou porque a gente colocou em nível nível de conhecimento de forma a gente soltou de forma gradual então você consegue pegar o primeiro vídeo segundo vídeo então pegar isso aqui você vai ver diversas estratégias mais avançadas e para quem está iniciando vai confundir um pouco a cabeça tá bom então vai lá no nosso vídeo que vai ajudar bastante como eu já falei aqui vai abrir o gráfico que é o que a gente já viu lá quando aplicou em volatilidade demais é isso a gente tem também aqui muito interessante monitor de mercado o que isso mostra pra gente ele pega diversos ativos tá ativos que a gente pode negociar número no mercado brasileiro ele filtra pra gente em quatro em sete fatores tendência variação a violência volume volatilidade o código normalmente clico aqui em avion que por quê porque se eu for montar uma estratégia comprada em volatilidade você concorda que eu tenho que buscar ativos com um avion que menor então faça clique aqui clique em avion que e filtro pelo menor a gente pode ver que petrobras está com o link mais baixo quando comparado com os outros ativos então um ótimo momento para fazer estratégia comprado em volatilidade na petrobras você pode fazer o contrário quer fazer uma venda de volatilidade pega todos os ativos aqui em monitor de mercado clica nessa setinha ele vai filtrar do maior para o menor a gente consegue ver aqui que a mult está com 61 61 de avion que isso já considera um avion que alto tá bom então é isso aqui você pode brincar se divertir aqui pegar por volatilidade a gente não pega por volatilidade porque a gente pega o avion que vou explicar volatilidade você concorda que a volatilidade o quanto o ativo varia por exemplo de um banco é menor do que uma vale a vale ela tem sua receita provente de um o de uma comod que tem uma oscilação muito grande o banco não banco ele tem uma previsibilidade maior então a gente não analisa a volatilidade de cada ativo a gente analisa o avion que é o indicador tá então por isso que a gente opera o avion aqui você também tem análise simulação é onde a gente estava lá que eu mostrei para vocês e aqui onde vai abrir a plataforma você tem minhas estratégias e quando você por exemplo vem aqui compra essa aqui simula escreve o nome sei lá aqui ó aqui se escreve o nome salvar monitor monitorar estratégia escreve aqui sei lá teste clique em enter vai salvar que a estratégia estava como teste quando você salvar vai vir aqui ó minhas estratégias posições em aberto e vai estar aqui a sua estratégia se você clicar você vai conseguir analisá-la bom aqui vai estar suas posições em aberto né já falando sobre isso posições encerradas são as suas operações encerradas aqui as minhas né e mostra todo o seu lucro passado trazendo e mostrando todo o seu histórico portfólio de ações aqui dá para você colocar as suas ações e tudo mais e um ponto interessante que agora a plataforma possibilitou para gente você tem essa estratégia teste que eu peguei que é uma compra de cola seco você pode pegar e juntar com outra estratégia por exemplo essa trava de baixa em vale e aí você forma por exemplo eu tenho uma terra de baixa na vale e uma costa seco se eu juntar vai ficar como se fosse uma única estratégia como se fosse uma trava de baixa mas uma conjunta a gente pode junto aqui pra ver a junção vamos colocar aqui junção junção já é vai aparecer aqui pra gente como a estratégia um conjunto ela fica com esse payoff aqui tá bom então assim você pode fazer é muito legal caso você queira analisar como tal delta das suas estratégias isso a gente já falou na aula anterior sobre gregas recomendo muito vocês verem acho que é uma das melhores aulas que tem sobre gregas no mercado então aqui você pode remover clicando nesses três pontinhos remover encerrar posição renomear e ser a posição remover tá você pode vir aqui vão remover essa estratégia sim pode remover bonito vão voltar lá para análise simulação e fazer uma simulação é porque não adianta nada de mostrar a plataforma que é para simulação se a gente não mostra como simular vou montar aqui por exemplo uma fazer uma travinha por exemplo uma trava de alta na col esse é o payoff tá a gente comprou a vale j qualquer opção 48 e vendeu a vale j 4 8 5 ficando uma travinha aí vai aparecer pra gente o quê o delta o teta o gama e o vega e vocês conseguem perceber que tem duas linhas que raios é isso gabriel e pode ter certeza sai se você tá no instagram porque isso aqui ó 98 por cento da galera não sabe essa linha azul mostra mostra o que vai acontecer com a estratégia no dia de hoje e a linha preta só no dia do vencimento como assim gabriel me perdi nessa ideia pô se você monta uma estratégia hoje você quer saber o que vai acontecer com ela hoje porque seu ativo subir quanto eu vou ganhar seu ativo cair quanto eu vou ganhar não no dia do vencimento então por que raios você vai analisar a linha preta você vai analisar a linha azul a gente chama de t0 então ó você fala pô gabriel na linha preta mostra que seu ativo passar de 48 57 ó a gente vê aqui eu já vou ter 263 reais de lucro amanhã não você só vai ter esse lucro no dia do vencimento você só vai ter 30 reais de lucro por quê porque a linha t0 mostra isso pra gente sacou então essa é de sua importância isso aqui vale essa aula só pelo tempo gasto aqui é essa linha azul representa o que vai acontecer com a estratégia no dia de hoje é o que a gente tem que olhar então aqui a gente vê as gregas da linha azul é o que a gente tem que olhar a gente vai ter qual estratégia se é uma estratégia de débito se a gente paga para montar ou se é de crédito que a gente vai montar quanto você paga o lucro máximo risco máximo assimetria risco retorno onde está o seu break even que é o momento onde você fica no zero a zero e o custo de emolumentos e taxa de corretagem esses custos caso sua corretora venha a ser uma corretora com corretagem zero você pode modificar tá bom eu vou explicar daqui a pouco dessa setinha você aumenta a quantidade essa quantidade aqui em dez vezes aqui você inverte você faz aí como a gente fez uma trava de alta na col vai fazer uma trava de baixa na col aqui você expande para analisar de tela cheia e aqui você fecha eu vou mostrar agora como você altera esse monumento caso você queira simular e essa corretora tiver uma corretagem corretagem zero você vem aqui ó configurações nesse cantinho e digita zero aqui essa corretagem vai ser zero ele já vai calcular como essa corretagem não tivesse custo bom então demais é isso essa é a plataforma do o pilav acho muito legal você dá uma analisada é a porta fora do nosso amigo professor roxo e se você tá iniciando nesse mercado fica nas plataformas gratuitas fica nos meios gratuitos que a opções ponto net e o premap esses aí já vai te dar um norte para você conseguir operar e se quiser profissionalizar nesse mercado recomendo aí adquirir essa plataforma tá bom eu espero que tenha gostado dessa aula de hoje esse é um vídeo que a galera vem pedindo muito se gostou deixa o like manda para o seu amigo que precisa conhecer mais sobre a plataforma que quer saber mais sobre o mercado de opções e que não contaram para ele como mexer nessa plataforma que é lobinho ainda manda para ele e deixa aqui nos comentários qualquer dúvida deixa o like e se inscreva no canal se você não é inscrito grande abraço galera e e até o próximo vídeo